O bom humor do Padre Pio. Você sabia que o Padre Pio era um santo extremamente bem-humorado? É comum quando você olha para as fotos dele você imaginar que ele era um santo bravo, que estava o tempo todo sério, mas ele era um pai amável e muito bem-humorado. Aqui no livro Milagres Desconhecidos do Padre Pio, tem um casal que relata um fato que aconteceu com eles muito engraçado, que um dia eles estavam dirigindo e houve um acidente e eles atropelaram um cachorro. E aí eles com medo de sofrerem ali algum problema, fugiram e deixaram o cachorro lá. E naquela mesma tarde eles estavam ali perto do convento de São Giovanni Rotondo, onde o Padre Pio vivia e resolveram visitar ele. Quando chegou lá, o Padre Pio, que não sabia de nada o que tinha acontecido, estava ali com os amigos. De repente, quando viu eles de longe, o Padre Pio falou, olha lá, lá vem o pessoal que mata cachorros. Então o Padre Pio, ele tinha esse bom humor. E ele estava sempre feliz também, ele não suportava a falsidade e a hipocrisia. Por isso que ele parecia aquele santo bravo, mas quando era preciso ser firme, ele era. Mas ele, como todos os santos, como aqueles que são de Deus, estava o tempo todo feliz. Mesmo quando era perseguido, mesmo nos momentos de dificuldade. Assim são os santos de Deus, assim são aqueles que se encontram com Deus. Tem uma alegria dentro deles. Então, você que quer conhecer mais sobre a vida do Padre Pio, eu recomendo esse livro. É um livro muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você adquiri-lo. e conhecer mais sobre a vida dele. Conhecer mais sobre esse santo incrível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar cada vez mais. Amém. Sim, Padre, mas com que dinheiro? Não se preocupe, Nossa Senhora abre os corações. E abre também as carteiras. São os aviões. Padre, vamos embora. Antem em Benevento morreram mais de 100 pessoas. Ah, e nós que perigo corremos? Somos só dois. Eu nunca acreditei em você. Você é um visionário. Que com a ânsia de pensar que é Cristo crucificado, fez aparecer os estigmas. Ah, então experimente pensar intensamente e ser um boi. Vejamos se lhe aparecem uns chifres. Ah, Lucas. Obrigado.